Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Pra quem não me conhece, eu me chamo Ana Júlia e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal! Hoje é domingo e eu e a Luna vamos sair um pouco, então eu já vou colocá-la no bebê conforto pra mim arrumar a bolsa dela. Antes de sair, eu vou dar uma madeira de leite pra ela. Tchau, tchau! Música Agora que é tudo pronto e já podemos ir Música 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 A Luna como adora esses brinquedinhos Música Ai, muito foco Música 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 E o balançando? É o tomate. A gente pega e fica balançando. Você gostou? Eu gostei, eu gostei. Ela gostou do sorriso dela. A gente chegou numa parte aqui de brincadinhos específicos pra bebês. Luninha tá só olhando aqui. Olha só quantos brincadinhos legal, gente. Tem carrinho, aí pros meninos, tem caminhãozinho. Olha que colorido isso aqui. Que legal. Tem cada coisinha bonitinha aqui da Fish and Fries. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É a Luna. É a Luna, é seu? Aham, nossa. Aham. Pode tocar assim? A gente tem um canal no YouTube de Bebê Reborre. Ah, verdade? Aham. Ah, que legal. Que legal. Olha, tem um canal no YouTube. Só seguir, Sara. É, canal Anangeli Ribeiro o nome. Qual é o seu nome? Sara. Sara. O nome dela é Luna. Despeitinho dela. Despeitinho dela. Aí, gruda. A Luninha já tá cansada já. Tá querendo mimir já. Tá cansada do passeio. Agora nós já estamos indo pra casa. E a Luninha tá aqui. Deitadinha no meu colo. Pessoal, acabamos de chegar em casa. E agora eu preciso trocar toda a roupinha da Luna. Então vamos lá. Como agora já tá de noite, eu vou colocar esse pijaminha aqui na Luninha. Peguei também um parzinho de meia, porque hoje tá bem friozinho. Tchau. 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 Prontinho, a Luninha já tá com o pijaminha dela. Agora eu vou colocar ela na cadeirinha pra mim fazer a mamadeira dela. Prontinho, eu vou colocar a mamadeira, eu vou colocar a mamadeira, eu vou colocar a mamadeira. Prontinho, eu vou colocar a mamadeira, eu vou colocar a mamadeira, eu vou colocar a mamadeira. Prontinho, eu vou colocar a mamadeira, eu vou colocar a mamadeira, eu vou colocar a mamadeira. E olha só o adesivinho que ela colocou na cartinha, é o adesivo do desenho da My Little Pony. Gente, eu assistia muito esse desenho quando eu era menor e eu amo esse desenho. Vamos abrir, ela mandou duas cartinhas. Vou começar por essa aqui que ela escreveu. Olha que fofinha, gente. Tem vários corações aqui, tá? E eu vou ler pra vocês. Oi, Ana Júlia, eu amo seu canal e eu acho ele perfeito. Eu também gosto muito dos seus bebês e a que eu mais gosto é a Luna. Eu acho a Luna linda, assim como você. Ai, obrigada. E eu também gosto muito da Olivia, Aurora, Luísa, Oliver e Luca. Parabéns pelo canal, ele é maravilhoso. Um beijo. Obrigada, Isabela, amei. Vamos ver a próxima cartinha. A próxima cartinha é um desenho que a Isabela fez. Olha só que legal. Olha só que desenho fofo, gente. Aí tem vários coraçõezinhos também. Que deixou a cartinha com muito amor. Olha só que bonitinha, gente. A Luna fez uma madeira, a chupeta, a naninha dela. Olha só que legal. Muito obrigada, Isabela. Eu amei a cartinha. E um beijão pra você. Pessoal, essa neném já tá ficando com sono. Então eu preciso levá-la pro berço pra ela mimir. E o vídeo de hoje vai acabando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like se gostou. Se inscreva no canal se for novo por aqui. E ativa o sininho de notificações pra não perder os próximos vídeos. Tchau, tchau. E até mais. Tchau, pessoal. Que eu vou mimir agora. Tchau.